Olá a todos e sejam bem-vindos, o meu nome é Gabriel Fontana e hoje eu tô aqui pra levar vocês um rolê muito legal hoje eu vou fazer aquele tratamento facial da Kim Kardashian que é conhecido como o vampiro facial, Vampire Facial e o que é esse tratamento do vampiro, gente? eles vão tirar o meu próprio sangue, separar as plaquetas do meu sangue e aplicar elas com microagulhas na minha face inteira, tá bom, querida? pra eu botar a minha cara no sol bem menininha só que o babado é o seguinte, eu tenho um pânico de sangue estamos assustados? estamos! então... ela popularizou esse tratamento aqui no exterior eu não sei como é que tá no Brasil, se já tem no Brasil não sei se tem no Brasil, meninas tudo de bom, mas de fato eu realmente não sei enfim, mas se você não sabe o que é, agora você vai ficar sabendo e eu quero mostrar pra vocês o antes, o durante e o depois de todo esse babado que eu tô fazendo vem comigo, eu vou botar um casaco que já esfriou aqui essa friaca da Suécia e aí eu vou botar um canc shond k trip esses paluns gemidos agora eu vou botar um esencial que vai ficar lá no canal eu vou botar um cancê ou eu 곡ür traumhan eu tô mostrando Ela vai colocar agora anestesia no meu rosto e vamos que vamos! Ela acabou de colocar anestesia no rosto inteiro e isolou com esse plástico, vou ficar aqui esperando por uma hora mais ou menos com o produto no meu rosto antes da gente começar o procedimento. Ai meu Deus, por enquanto tá bem tranquilo, não tô sentindo o meu rosto, mas foi tipo cosquinha no rosto, sabe? Tô gato, gente. Tô aqui bem menininha, tá louca? Eu sobrevivi, tirei todos os potinhos de sangue já, e aqui estamos, agora o sangue, ele entra naquela máquina, eu não entendo muito bem, eu não sei como que é o procedimento técnico, mas eles separam as plaquetas pra aplicar no meu rosto. Então estamos aí, eu tô me sentindo bem, eu odeio, eu tenho pavor de tirar sangue, mas eles são muito cuidadosos, super cautelosos comigo. Tem um bicho carpinteiro no meu rabo, eu não consigo ficar parada. Eu tô aqui. Louca, crazy, louca. Veja a hora, faz esse negócio logo, minha gente, por favor. Eu já perdi a expressão do rosto, eu não consigo mais mover. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto